Harry Kane é astro da seleção inglesa, já está há 10 temporadas seguidas atuando com a camisa do Totter. Muitos gols e muitas assistências, mas o jogador nunca levantou um troféu em sua carreira. Aos 29 anos, ele sempre está correndo atrás para tentar acabar com esse jejum, mas o atacante continua sofrendo com essa marca tão negativa em sua carreira. O máximo que conseguiu alcançar foi o vice-campeonato da UEFA Champions League. E por isso no vídeo de hoje nós vamos te lembrar alguns jogadores que são referência no futebol, porém tem poucos títulos na carreira. Meu nome é Alvin e bora para o vídeo. A meta de likes do vídeo de hoje é de mil likes para a gente poder fazer a parte 2 desse vídeo. Começamos com o Harry Kane e agora seguimos para a Argentina para falar de Batistuta. Mais um artilheiro nato por aqui. Batistuta era o craque, o camisa 9 destaque de uma geração repleta de bons jogadores. O jogador brilhou na Itália como o artilheiro da história da Fiorentina. Inclusive ele também era o maior artilheiro da seleção da Argentina, obviamente depois foi ultrapassado por Messi. Porém um craque gigante dentro do futebol amarga o fato de não ter sido tão campeão assim. Falando em títulos de expressão, ele foi campeão duas vezes da Copa América pela Argentina e ganhou uma vez o campeonato italiano vestindo a camisa da Roma. No total, Batistuta tem 10 títulos na carreira. Agora temos uma figura que diverte todo mundo na televisão e já foi jogador de futebol e também craque, já que o apelido dele hoje é craque Neto. Ex-jogador que se sente muito injustiçado por não ter ido à Copa do Mundo em 1990, Neto é grande ídolo da torcida corintiana, mas o ex-camisa 10 tem poucas taças em seu currículo. Pelo timão, ele foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa e ganhou o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, inclusive, que ele também venceu quando era jogador de São Paulo lá em 1987. Jogando fora do Brasil, Neto vestiu a camisa do Deportivo Itália, um clube venezuelano onde ele foi campeão nacional por lá. No total, Neto soma 5 títulos em sua carreira. Seguindo por aqui, temos um cracaço de bola. O nome dele é Rivelino. E talvez você pense até assim, Pô Alvin, mas Rivelino nessa lista? Um craque desse? Pois é, além da Copa do Mundo de 1970, o ex-craque venceu apenas um torneio em São Paulo pelo Corinthians e depois estaduais pelo Fluminense. Para isso, ganhou uma Liga da Arábia Saudita vestindo a camisa do Al-Hilal. Obviamente que a falta de títulos mais relevantes não muda o tamanho do craque e jogador histórico que foi Rivelino, até mesmo porque ele venceu uma Copa do Mundo, que é simplesmente o troféu mais cobiçado por qualquer pessoa que já tenha vivido no mundo do futebol. O total, Rivelino soma 5 títulos. Agora chegou a vez de Dodô na nossa lista. Se existe um título que deveria ser dado a Dodô com um belo troféu para ele colocar em sua estante, é o título de Artilheiro dos Golos Bonitos. É brincadeira os gols que o Dodô fazia em sua carreira. Mas a gente sabe que ele poderia sim ter conquistado mais títulos em sua carreira, que tinha de tudo para ser bem maior, visto em conta o que o jogador atuava dentro de campo. Dodô foi ídolo no Botafogo e sempre que pode, deixa claro o seu carinho pelo clube carioca. Ele foi campeão carioca com o Botafogo no ano de 2006 e em toda sua carreira tem 3 títulos. Se o assunto é craque que não ganhou tanto título assim, quem a gente não poderia deixar de fora dessa lista, obviamente, é Sócrates. Um dos craques da nossa seleção na Copa de 1982, todos nós que pesquisamos a história do jogador ou acompanhamos, sabemos que seu futebol inteligente e toda sua inteligência também fora de campo extrapolam as quatro linhas e fazem o jogador ter destaque também fora do gramado. Mas infelizmente, o Dodô Sócrates não ganhou competições nacionais. Apesar de ser um cracaço de bola, toda essa categoria fez ele garantir apenas 3 campeonatos paulistas, com a camisa do Corinthians e um carioca com a camisa do Flamengo, totalizando assim 4 títulos na carreira. Agora por aqui em nosso vídeo temos o George Best. Se você nunca ouviu falar nesse nome e é apaixonado por futebol, deveria pesquisar sobre esse cara e entender quem era ele. Pra resumir um pouco pra você, ele simplesmente era considerado o melhor jogador da história por Pelé. Best ficou simplesmente por 10 temporadas entre os anos 60 e 70, vestindo a camisa do Manchester United, onde fez 180 gols, mas quando o assunto é título, ele se limita aos 6 títulos, apesar de um deles ser uma Champions League. E antes de te contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso digitar um recado da Estrela Bet. Clique agora no link da descrição e garanta até 200 reais em bônus. É isso mesmo, pra você poder fazer aquela fézinha no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito pra garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido pra menor de 18 anos e joga sempre com muita responsabilidade. Porque lá na Estrela Bet é assim, jogou, brilhou. Agora bora voltar pro vídeo. Agora temos uma menção especial aqui em homenagem à torcida do Fluminense e o nome dele é Ezio. Íconido do Fluminense nos anos 90 e um dos personagens mais marcantes no título histórico do Campeonato Carioca de 1995 pelo Tricolor das Laranjeiras, Ezio só teve aquela conquista ao longo de sua carreira. Isso, no entanto, não apaga nem um pouquinho a idolatria da torcida tricolor com o ex-centroavante. Agora temos outro craque de bola por aqui, Marco Rois. Se existe alguém que não tem culpa pelo número baixo de títulos na carreira, é esse cara. Ele simplesmente, na minha humilde opinião, não tem mais títulos em sua carreira simplesmente pelo fato de ter escolhido jogar no Borussia Dortmund. Vale lembrar também que ofertas de clubes que estão sempre disputando títulos nunca faltaram pra ele. Inclusive, Real Madrid e Barcelona já ofereceram bastante grana pra ter o jogador por lá, mas ele recusou alegando que prefere ficar no Borussia. Apesar disso tudo, a gente sabe que toda essa dedicação ao time alemã ele soma 4 títulos em sua carreira, sendo 2 Supercopas da Alemanha e 2 Copas da Alemanha. E fechando a nossa lista de hoje, temos outro jogador que sofre com a seca de títulos e, mais uma vez, por culpa do clube em que escolheu jogar. O nome dele é Son. Há 8 temporadas no Tottenham, é incontestável que o jogador é craque. Mas, assim como o Harry Kane, parece que enquanto ele continuar no clube, as coisas não vão andar quando o assunto é título. Vice-campeão da Champions League, e muita luta pra jogar a Premier League, mas nada disso adiantou quando o assunto é títulos se tratando de clubes. Diferente de Harry Kane, Son pelo menos tem um título com a sua seleção quando foram campeões da Ásia em 2015. E você que nos assistiu até aqui, lembra de mais algum craque que viveu seca de títulos em sua carreira ou ainda vive? Deixa sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Se você está nos assistindo pela primeira vez e gostou do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever e também ativar o sininho, porque aqui no Camisa 10 tem vídeo todo dia pra você apaixonado, pro futebol que já nos acompanha. Muito obrigado pela sua presença, não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. E se você ainda não ativou o sininho, é o momento de ativar o sininho, que o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Meu nome é Alvin e até a próxima.